hoje em dia você faz pela sua diversão, pela sua vontade, não é mais aquele negócio, porque mano, não adianta também mentir, chegar assim, o cara falar, nunca liguei pra tal coisa, pra ser visto, pra isso, porque mano, todo mundo quer ser visto, não é verdade? Tipo assim, você faz sua pichação, você quer ser visto, né? Se não, eu só picharia aqui na minha casa e estaria satisfeito, não é verdade? Lógico, só que tem aquela coisa, tipo, né? Tem gente que quer ser visto, mas e aí o reconhecimento, é só ser visto? Só ser visto, um cara vai ali, faz um picho e foi visto, mas vai ser lembrado? Tem que fazer por hoje, tem que gastar os Nike, né?